E é o alberto Agora vocês estão me ignorando É claro O alberto O alberto O alberto O alberto É o alberto Eu percebi que estava na rua Eu estava falando É que eu teria que escrever também né o jovem O alberto é um nome tão legal O alberto Eu estou perguntando Tempo Tempo IL Telefone 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.